F.N.P.D.S.T E A CIDADE NO BRASIL E CIDADE NO BRASIL E A DEMAGNESC E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL Nunca tem mais de nada Aos vou nascer minha cara e metade Baby cabo preocupa na face Eu sempre sinto e sabe Lá é fã chila Preocupo estar com o catedrado Minha classe veio por isso Lê e nada acaba rato De facto Ibalipena é bom ensino a um pacto Se aceitas ficar comigo Na cor de todo tempo Apoio dama nem parada Só pode ir lá dama nem manada Complexidade dama boca tené Gossi dama dama bem tente né Puta puta deixem com minha brada a juntar-lhe Gossi dama mesmo se tem um de guardar-lhe Dama mesmo se tem um de guardar-lhe Legal bebe Mas venga mora Venga mora Venga mora Venga mora Venga mora Venga mora Se a tua vida é só para chilar baby Vamos te largar vai até amanhecer Se a tua vida é só para curtir o leire Vamos curtir o rei vai até amanhecer Se a tua vida é só para chilar baby Vamos te largar vai até amanhecer Se a tua vida é só para curtir o leire Vamos curtir o rei vai até amanhecer Hello! Se tem um de guardar-lhe Gossi dama cabumera e chila Na distrito do magia cojuvo e naquila Ti garanto dama moris macharela Aperativo fica no amor vamos rebentar Vivi vida brava maluca sem desconto Amigo bono na vivi amor aperto Contando só se busca de abronto Fazer amor vai ser o nosso foco Na cama não vamos falar crioulo Se a tua vida é só para chilar baby Vamos te largar vai até amanhecer Se a tua vida é só para curtir o leire Vamos curtir o rei vai até amanhecer Se a tua vida é só para chilar baby Vamos te largar vai até amanhecer Se a tua vida é só para curtir o leire Vamos curtir o rei vai até amanhecer Vamos curtir o rei vai até amanhecer Vamos curtir o rei vai até amanhecer Vamos curtir o rei vai até amanhecer